e fala aí gente bem vindos aí para mais um vídeo do canal no vídeo de hoje gente eu vou mostrar um pé de manga que dá para tirar os frutos com as mãos é todos os frutos dá para retirar com as mãos é um pé incrível velho esse pé é o dono ele fez um enxerto e quando ele foi evoluindo ele quis controlar o tamanho dele para que ele não crescesse muito e ele simplesmente ele torou o olho dele e o pé aí tá na faixa de uns dois metros tá bom e os frutos gente é dá para tirar com as mãos beleza e agora eu vou mostrar vocês ok eu vou mostrar vocês que dá para realmente tirar com as mãos eu vou mostrar vocês beleza assiste o vídeo aí até o final se inscreva no canal se você é novo por aqui deixe o seu like beleza e ative as notificações para não perder nenhum vídeo futuro beleza e agora vou mostrar vocês que é verdade sim que dá para remover esses frutos com as mãos ok fica aí no vídeo aí até o final sejam bem vindos para mais um vídeo do canal eu vou mostrar aqui a vocês uma coisa linda um pé de manga bastante pequeno que coloca frutos que dá para alcançar com as mãos velho vou mostrar aqui a vocês vou mostrar aqui a vocês olha só vai olha o tamanho desse pé aqui maluco olha o tamanho desse pé de manga bem baixinho velho olha os frutos aqui olha nem precisa de varas outro tipo de qualquer gancho sair para tirar esses frutos olha o tamanho velho olha o tamanho dessas mangas caraca velho caraca velho olha que coisa linda velho eu vou arrodear o pé aqui vou mostrar aqui a vocês olha aqui velho dá para alcançar com as mãos aqui olha olha só eu vou dar mais um passo aqui olha só eu vou dar mais um passo aqui olha só o que acontece ó olha só e olha só tô tocando na manga e olha só velho e olha que coisa linda velho coisa maravilhosa olha que vou me aproximar mais aqui olha aqui e olha aí que maravilha esse pézinho aqui de manga que dá para alcançar com as mãos olha lá os frutos olha só que o que acontece o terreno dele é aberto velho o terreno dele é aberto e a maioria das pessoas entram aqui no terreno e você já sabe o resultado né olha aqui ó ó com a mão velho olha olha que coisa linda e olha o pézinho de manga bem pequeno que dá frutos e dá para alcançar com as mãos velho a maioria dos frutos dá para tirar com as mãos que coisa linda velho e ainda bem que esse pézinho aqui é um pouco afastado tá e não dá assim na vista muito para que as pessoas entram aqui e você já sabe o resultado tá por isso que ele está cercando o terreno dele e tem que se cercar mesmo porque a maioria dessas pessoas quando vem aqui com o passarinho penduram e penduram aqui essas gaiolas as suas gaiolas e fazem a festa aqui velho bom isso aqui é mais um vídeo tá galera mais um vídeo do canal eu espero que vocês tenham gostado tá sempre que der eu trago mais vídeos aí pra vocês tá bom eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dessa coisa maravilhosa aqui que é esse pé de manga que coloca frutos aí bem baixinhos velho que dá para tirar com a mão tá com as mãos tá galera eu vou finalizar o vídeo e não se esqueçam aí de clicar no joinha tá e se você não é inscrito ainda no canal não se esqueça de se inscrever aí no canal tá bom galera um forte abraço para vocês fique com deus e até o próximo vídeo fui galera tchau